Vou fazer essa questão que pede basicamente para a gente representar o rotacional e o divergente do campo, certo? Que foi o fizinho da aula passada, tranquilo, hein? Aí a gente vai fazer esse exemplo de novo, hein? Vou começar com o rotacional, certo? A gente... Para calcular o rotacional do campo, a gente tem que fazer o produto vetorial do operador gradiente pelo campo. Que na prática é o seguinte, aqui um produto vetorial, ele é o determinante, né? Aí na primeira linha eu vou colocar os versores I, J e K. Na segunda linha, eu vou colocar as coordenadas do operador gradiente, que são derivado parcial em relação a X na primeira, derivado parcial em relação a Y na segunda. E derivado parcial em relação a Z na terceira. É sempre assim. Derivado parcial em relação a X na primeira, derivado parcial em relação a Y na segunda, em relação a Z na terceira. Aqui eu vou colocar as coordenadas do campo agora, que são ln de X, ln de XY e ln de XYZ. Para fazer o determinante, eu vou espelhar as duas primeiras colunas, né? Então, fazendo isso aí, a gente fica com o seguinte, ó. Vou seguir a diagonal principal aqui, depois eu ponho a diagonal secundária, trocando o sinal, né? Ó, a última aula, não foi nem assim. É, foi no final, né? Ó, aqui a gente tem o seguinte, ó. Se a gente fizer a derivada parcial desse termo aqui em relação a Y, fica o quê, pessoal? Tenho que usar a regra da cadeia, né? A derivada de ln de alguém é 1 sobre o alguém, pela regra da cadeia, multiplicado pela derivada do alguém, né? A derivada do alguém em relação a Y dá XYZ. Deu para entender aí o que eu disse? Sinceramente mesmo. Foi, galera, para todo mundo. Certo. Essa próxima aqui, ó, eu tenho que derivar... Sim, aí, vezes o I, né? Que eu esqueci, ó. No próximo aqui, você tem que derivar parcialmente ln de X em relação a Z. Poxa, mas não tem Z, né? Aqui, então a derivada dá zero, né? Deu para entender aí o que eu disse? É, não tem a variável, né? Então, isso aqui é constante. A derivada de constante é zero, então. Se eu tenho que derivar a linha do XY, eu tenho que usar a regra da cadeia de novo. Dá 1 sobre o que estiver lá dentro, vezes a derivada do que está aqui dentro. A derivada de XY em relação a XY, né? Vezes o K. Certo. Aí, a gente vai agora para a diagonal secundária, para... É, no final, a gente vai somar todo mundo. Eu vou seguir aqui a ordem da diagonal secundária agora. Isso aqui dá zero, né? Esse aqui também dá zero, ó, porque não tem Z, né? E esse aqui em relação a X dá o quê, ó? Dá 1 sobre XYZ. YZ, né? J. E a gente investe o sinal, né? Aqui, ó. Pronto. Aí, isso vai dar igual ao quê, ó? Fica na primeira coordenada aí, fica isso, né? 1, X, Y, Z, X, Z. Na primeira coordenada aqui, né? Na segunda coordenada, que é a do J, fica menos 1, X, Y, Z. E na terceira coordenada vai ficar... Esse Y cancela com Y, né? Ó, fica só 1 sobre X, né? Na próxima, eu devia ter feito isso com os outros, mas também, né? É, aqui, ó, eu posso cancelar, né? Esse... Fica X, Z, né? Aqui embaixo, ó. Vezes... É, na prática ainda dá pra cancelar o... Só 1 sobre X, né? Então, fica menos 1 sobre X, né? E no outro aqui, fica... Cancela o X e o Z, fica 1 sobre Y, né? Certinho. Beleza, pessoal? Aí, feito o rotacional. Vamos pro divergente. O divergente chega até a ser mais fácil, porque ele é o produto escalar, certo? O divergente de um campo, ele é o produto escalar do operador gradiente pelo campo. Esse pontinho aqui é de produto escalar, lá da geometria analítica, certo? Então, vai ser o vetor operador gradiente, que é derivado parcial em relação a X na primeira, derivado parcial em relação a Y na segunda, derivado parcial em relação a Z na terceira, escalar com o campo. O campo, ele vai ter essas coordenadas aqui, né? Vou pegar daqui mesmo. Pronto. Aí, pra gente fazer o produto escalar, eu pego a primeira com a primeira, aí a primeira com a primeira dá derivado parcial em relação a X de... Ln de X, né? Que é 1 sobre X. Segunda com a segunda vai dar o quê, ó? Somado com 1 sobre XY vezes o X, né? Somado agora, esse com esse vai dar o quê? 1 sobre XYZ vezes XY. Então, na prática, isso aqui dá 1 sobre X, mais 1 sobre Y, né? Que vai cancelar o X com o X. Mais 1 sobre Z, né? Pronto. E tá bom, hein? Deu pra entender, pessoal, hein? Calculamos aí o rotacional e a gente vai ajustar o campo. Tá bom. Tudo certo, hein? Calculamos aí. Calculamos aí.